Bom, Dé, de todos os inúmeros problemas que o Brasil teve, tem e vai continuar provavelmente a ter por algum tempo, o que a gente poderia chamar de o grande nó górdio, o maior? Olha, eu acho que não dá para dizer que exista um só nó górdio, mas do ponto de vista da operação do Estado e dos governos, eu diria que um nó górdio, com certeza, é a ausência absoluta e total de política de Estado no país. O país só tem política de governo. Vou dar um exemplo do que é uma política de Estado. Por exemplo, o plano real foi uma política de Estado. É muito difícil ter política de Estado no país. E tem algumas áreas da sociedade que, se não tiver política de Estado, não tem saída. Qual é a diferença entre política de Estado e política de governo? Política de Estado não é movida por ideologia, por interesse partidário, e ela transcende quem está no governo. A ideia de que sai um governo, é eleito governo de oposição ao anterior, aquela política continua em prática. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, foi um exemplo de política de Estado recentemente implantada. O que mais que deveria se tornar uma política de Estado? Na área da educação, especificamente, quer dizer, isso não é suficiente. A gente até pode dizer, num sentido perverso, que o Brasil tem uma política de Estado sobre educação, para educação. Essa política de Estado é negativa. É não deixar a educação se tornar uma área importante. Essa é a política de Estado no Brasil. É destruir a educação. Porque, para você ter uma característica de política de Estado, nesse caso, além de você ter um currículo comum, é você, por exemplo, ter um altíssimo investimento em instalação, você ter uma elevação dos salários dos professores, das redes, por quê? Dá um exemplo. Se amanhã você levantasse, é claro que é um exemplo hipotético, se amanhã você levantasse o piso salarial, piso, não teto, o piso salarial de professores das redes públicas para R$ 5 mil, você teria uma revolução na educação brasileira. Apesar de dizer, não, não é só o salário. Claro, nunca é só o salário. Mas quando o salário é muito ruim, é quase sempre só o salário. Certo? Então, se você tivesse uma política de Estado que significasse o seguinte, piso salarial mínimo R$ 5 mil para todo professor da rede pública em todos os estados do país. Isso daí iria seguramente melhorar a condição da educação.